Se você está interessado num SUV GLA200 AMG Line, corra! Pois a nova geração, completamente renovada, já pode ser reservada. E é pra pouco, viu? Olha só! A Mercedes-Benz já iniciou as reservas de seu novo SUV, o GLA200 AMG Line. Agora, em sua segunda geração, o modelo foi totalmente renovado, apresentando maiores dimensões externas e internas, entregando um produto de personalidade própria, pronto para qualquer ocasião. Nessa versão, destaque para os pacotes AMG para exterior, grade frontal diamante cromada, para-choques e rodas exclusivas AMG de 20 polegadas. E interior, que são volantes, pedais, molduras de acabamento e bancos esportivos. Completam a lista de inovações da versão às duas telas de 10 polegadas no quadro de instrumentos e console central, que em conjunto com o sistema M-Books, Olá Mercedes, facilita a vida a bordo. Através desse sistema, é possível utilizar os comandos via tela touchscreen, touchpads do volante e controle central e por voz. Tudo isso para que o acesso às funções de entretenimento, integração de smartphones e ajustes gerais sejam ainda mais rápidas e intuitivas. Um amplo pacote de equipamentos de série está disponível na versão de lançamento, com destaque para itens como assistente ativo de distância de Stronic, assistente de direção e assistente de ponto cego. Tem também assistente de manutenção de faixa, assistente de desembarque, assistente de estacionamento Parktronic e câmera de ré. Ainda nessa versão, o veículo traz carregador de celular wireless, pacote completo de funções Keyless Go, partida, aberturas e fechamento de portas e porta-malas sem uso da chave, faróis LED High Performance e teto solar panorâmico. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto